Você sabe o que são as chamadas dimensões de direitos fundamentais? A AGU Explica. A gente já falou aqui na AGU Explica o que são direitos fundamentais. E quando a gente trata desse tema, é muito comum a gente ouvir a expressão geração de direitos fundamentais. Essa expressão não é utilizada porque esses direitos não surgiram todos ao mesmo tempo. Em cada época, cada sociedade tinha suas demandas específicas, que foram sendo atendidas progressivamente. Agora, pelo fato dessas conquistas anteriores não serem extintas com os surgimentos de novos direitos, a doutrina tem preferido usar o termo dimensão de direitos fundamentais, já que todos esses direitos passam a existir concomitantemente. A primeira dimensão de direitos surgiu na época das revoluções liberais, especificamente a francesa e a norte-americana. Ela tem um forte caráter negativo, porque ela impõe determinados limites à atuação do Estado. E um bom exemplo dessa primeira dimensão são os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda dimensão, por sua vez, eles passaram a exigir uma atitude positiva do Estado, a prestação de algum tipo de serviço na busca da igualdade material entre as pessoas. Os direitos sociais, como saúde, moradia e alimentação, eles são bons exemplos dessa segunda geração de direitos fundamentais. E eles passaram a ser encontrados em constituições logo no início do século XX, como a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, na Alemanha. Os direitos de terceira geração, eles estão ligados à ideia de solidariedade e fraternidade. Nesse caso, o foco sai do indivíduo e passa a ser o coletivo. Bons exemplos desses direitos são a autodeterminação dos povos, o direito ao meio ambiente equilibrado, e a conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Por fim, é importante lembrar que alguns alternadores falam também de direitos de quarta e quinta geração, que são ligados, por exemplo, à pesquisa genética, direito à informação e ao pluralismo. Agora, independentemente dos direitos que compõem essas novas dimensões, é interessante notar que todas elas revelam o caráter histórico e dinâmico dos direitos fundamentais. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU explica. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto